Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. DJ Elias Batista. Valeu! Vestival do Camarão! Foi como no sonho eu te conheci Eu me conheci Com a voz suave veio até a mim De jeito ser doutor Já me conquistou Já me conquistou No festival do camarão Em curral velha tradição Vou curtir com o meu amor Que com o meu amor Acear, comer camarão E o gaiassalde na pressão O melhor festival É o festival do camarão Este é o DJ Cantor do Pará DJ Elias Batidão Vem! Vamo lá! Foi como no sonho Eu te conheci Obrigado meu parceiro Brino O homem tá aqui comigo toda galera Hoje é na área Um abraço Brino! É o festival do camarão O Ricardo tá na área moleque Após uma ressaca de ontem Vamos! Traz o meu microfone aí Ronilson Que com o meu amor Fala Maninho! Um Adriano das Marcantes! Um abraço pra você Adriano! Um abraço pra você Adriano! Um abraço pra você Adriano! É o festival do camarão Prepara o contrato Que já vai assinar Para o ano que vem O ganha de volta No festival do camarão! Tá ok? Tá gostosa? Então joga tudo Vem que vem Outra vez Cê tá puxa fora Salaquinha de biquíni Que tá mais a pressão Confio no ano O ganha de volta No festival do camarão! Vamo lá! Paro o ano O ganha saldo E de novo No festival do camarão Vai ser muito da onda! Vamo lá! O Jimerson Miracelva! Um abraço Jimerson! Fala aí Cris aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Até subir e descer No papel, faz assim É muito, é muito O Alô, Play Sound O Nelson aqui me tira o panda Toda a galera ali comigo Toma, 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 toma O Ricardo de Gapanema O homem vem pra vereador O Alô, Ricardo Gapanema Caiu no meu papinho Já era, aí o bagulho foi Obrigado, meu irmão Já viram refrigeração E a letra gajum do Nosso parceiro, o Diego O da Gelenda Ouro e Curi Marlo Mesquita E a caramba Daquele abraço pro seu grande Socorrinho E o seu filho Renan Na verdade Está aqui São cinco minutos Marlo Vinha Marlo Vinha Marlo Vinha O Agatha Alomadson Olha a jogada O nosso paparazzo Marlo Vinha Todo Registrando os melhores momentos Vamos, mano Marlo Vinha O Nilson A pegada que ela tem Marlo Vinha Marlo Vinha 3, 2, 1 Rindo ainda Marlo Vinha Marlo Vinha Marlo Vinha Marlo Vinha Marlo Vinha Marlo Vinha Viva Idei Bras Olha a jogada que ela tem Vinte e nove, trinta e primeiro de outubro Um jardim Olha a pegada que ela tem Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapa, 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 tapa É DJ, mulher, cara Vou dar tapa, 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 tapa Joga a mão pra cima, só quem tá feliz aí E patina palma da mão Tchá, 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 tchá Boa, não, um rastrão, não preciso Entra e furando o maluco No adão de uísque no modo pitibo brabo No adão de uísque no modo pitibo E o Rony Urso Os cabelos dela Vai pitibo enraivado Pitibo enraivado Pitibo enraivado Coloca logo pra rachar Tem conversa Não preciso de se trato Vou mandar um refrão Não preciso de se trato Pensa, pensa, filha da puta Carlos Pressão Contrato da Sinado 2024 Fez o irmão do Camarão, viu? Toma ação, cara direta Pensa, pensa, filha da puta Toma ação, toma ação Vamos juntos, Gilberto Toma ação, cara direta Toma ação, cara direta Toma ação, cara direta Vou mandar um refrão Só se liga a mesa Não preciso de se trato O refrão Não preciso de se trato No adão de uísque no modo pitibo brabo No adão de uísque no modo pitibo brabo Busca pelo dela Vai pitibo enraivado Pitibo enraivado Mas pitibo enraivado Ela chega a pisgar quando eu passo Ela vem mamando sem parar E é muito rocker Ela traz o caminhão Essa galera do corral, velho, é muita londa Vamos juntos, garotinho Igual ela, eu acho que não fica de lado Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Fica de lado Fica de lado Peguei a lata do caminhão Ela vem me dando sentada Marlo Mesquita O Maurício Ferro com aço de treco A tempo está na área Valeu, Maurício O Alomadio do Paparazzo É o nome da emoção daqui Bora, Maurício Ferro com aço de treco Vai chacava Beto Vieira, meu parceiro Vai chacava Joga, joga Marmelão A caminhão do velho Eu vou que vou Tentando A brabo não começou Vem comigo, Maurício Já deu papo aqui Valendo um pacote de cerveja Por conta dele Pra quem lançar o Tik Tok Aqui em cima As músicas do Tik Tok Valendo um pacote Se tiver mulher de coragem Ô, moleque Tanto faz, homem Pimba Pode subir em cima Que é valendo um pacote A partir de agora, viu? Eu vou pro B Sobe no pau Daí E tá valendo Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua Brino do Bacuri É o Brino E o Brino Na correia dos meus sonhos Quero ser teu cantador O Brino do Bacuri É o Brino Não tô pra ela varinha Só pra ela sentar Na movimentação A novinha tem A gente Tik Tok Vai No Cadê a mulher de coragem Pra subir no palco Valendo um pacote de cerveja Neste momento Bora ver Desse jeito Cadê a mulher De coragem Sobe aí no palco Valendo Lance essa pras faixa rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Lance essa pras faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o dão Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Vem doida Estão preparados para mim E o Beto Veira Dá mais um pacote aí Dois pacotes Pra quem dançar Em cima Do fang Alô Rondilson Cadê a mano Pode o cachorro Salve o play Salve Vale o danadão Os automotivos Na área do pedaço Aí ó Para pra cima Seguindo o penão Aguenta com essa sentada O que? Meu beijo vai te visitar Opa já subiu uma aqui Já subiu mais outra aqui Agora o bagulho vai começar de verdade Subiu mais outra É dois pacotes de gelada E nós vamos representar Inês 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 O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Vai Geral soltando fogo e eu fudendo Me dançar Balançar Sacote E a mulher Desce 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 O bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai Joga 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 Bundinha Pra mim Vai Joga 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 Bundinha Pra mim Esse é os três macetes Ela subiu também No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quinquir Quem decide é o público Quinquir 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 Eu, eu, eu duvido, você vai cantar uma peça Essa vai especialmente para todas as meninas Um pacote do Vinicius Vieira e também do Beto Vieira Uma das meninas que gostam de dançar Ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente, cai aqui pra frente Cai aqui pra frente pra tu ver qual o que é Tá tudo misturado, tá tudo misturado Bora logo decidir essa parada aí, bora logo decidir essa parada aí É muita onda, Festival do Camarão é um sucesso Meu amigo Beto Vieira, ele que vai decidir, ele vai dar a palavra dele Vai chamar a galera pra decidir essa parada Beto Vieira, meu cantor, predileto, o cara que arrebenta Chega aí, Beto É o seguinte, galera Meu parceiro DJ Sivonini, obrigado, cara Aqui do meu lado Eu vou perguntar pra vocês É a de short preto? É a de vestido preto? É a de calça preto? Ela ganhou um pacote de gelada E meio pacote pra cada uma dessas Até o cara É o de bermuda, meia coisada, amarelada, vermelha, sei lá A caça preta ganhou um pacote de cerveja O outro pacote vai ser dividido entre os três Aí, tá bom? A caça preta ganhou um pacote E o outro pacote vai ser dividido entre os três Vinicius, vai lá com o Gilmar no bar Alô, Gilmar Atende aí E nota aí pra mim Tá bom, Gilmar? Ô, caia Chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama na botina Desce, 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 desce E dança É o piseira O aloendo de Santa Maria Eita, Ricardo! Meu irmão, festival do Camarão Sucesso total Deixa eu dar aquele abraço O nosso amigo Leandro Amorim Ele e o parceiro Luan Meu irmão, pelo amor de Deus Sucesso total, o Gaiassalde Meu irmão, sucesso, viu? Beto Vieira, parabéns, Vinicius Vieira Festival do Camarão Arrasou esse ano de 2023 Eu quero dar parabéns ao Sonzão, o Gaiassalde E todos os automotivos de Capanema Que vieram hoje Fizeram esse festão em que hoje Corra o velho Dão de parabéns, viu? Só dá aquele abraço a toda a galera As meninas que estavam dançando Vem aqui pra repartir o pacote Vem aqui perto do palco O Vinicius vai passar o pacote pra vocês, tá? Enquanto isso, o Ricardo Do incrível Gaiassalde Esse moleque é que manja Esse moleque é que manja, olha Se você quiser fazer sua mídia É só chegar pro Ricardo, viu, gente? Ele faz aquele fly todo especial, né, Ricardo? Faz aquela mídia especial pra sua festa Ele é sucesso, ele é completo Ele é completo em Capanema No estado do Pará Ricardo, Ricardo Olá, neném Deixa eu mandar aquele abraço Todo especial pra minha primeira dança Maria Tá aqui com a gente hoje Obrigado, Maria E toda a galera curtindo com a gente hoje Não vê de igual do camarão Obrigado, meu maninho Gilmar Olha a moral do Ricardo DJ Silvanino e Ricardo agora vai Se você sobra as faixas rosa Faz a jogadinha Manda na boquinha Pois cria Meu cuidado lá é essa, Dani Aqui do carro, vendo, representa É Vinícius Vieira Tá ali, ó Aqui nós bota pressão Olha que zero com fã Que é sound de paredão Uma menina mais rapada Faixa rosa na sede Esse gaiassalde é muita onda Toda a galera da pedreira Tá por ali com a gente Obrigado, viu? Tô ali representando o Ricardo Não esquece, deixa os moleques Sou gente boa demais Meu atacante tá ali, ó Tá ali, ó, tá ali Esse aqui é o cara Esse aqui é o cara Lá de Boa Vista O maluquinho tá aqui com a gente Dá aquele abraço de DJ Silvanino Depois, o maluquinho Tamo junto, mano Tamo junto, tamo junto Eu vou lançando a brava Que aqui nós bota pressão Olha que zero com fã Que é sound de paredão Uma menina mais rapada Faixa rosa na sede Ou vai sentar pro maloca Rebolando o rapetão Eu vou lançando a brava Aqui nós bota a bração Obrigado, parceiro Renan comigo Para o moleque Só faltou o capacete, mano Aí o bagulho de doida, Renan Traz o portadela aí nessa hora Abre aquela Chama até de manhã É curioso Luiz, o poderoso chefão Alô, Fagner Moraguinho Eu sou o profeta Nem tampouco o visionário Mas o viagem desse mundo Tá na cara E o nome natural E na boleia do destino O dezenove É o Blaster Levando a vida Que no verso da cartola E o quê? Chora a viola Nesse mundo Sem amor Bora, dezenove Dezenove O Blaster Correza na fumaça Se mistura Morre a criatura E o planeta Sente a dor O desespero No olhar de uma criança A humanidade Fecha os olhos Pra não O parceiro Marlo Mesquita É comigo Nosso parceiro de lugar Ajudado com a gente Ricardo Marlo Mesquita E aí Marlo Mesquita Filma, filma, filma Vídeo Marlo Mesquita É o cara que já levou a gente aí Pra fazer a festa do Marlo Mesquita Eita porra Que festão, meu irmão Prepara no que vem Até o roto animal Agora Amigo Garoto Embalou Bora, Curião O Renalzinho O meu parceiro Vinícius Vera Falou que a gente vai até o pau da coelha hoje Vim dizer com o pato da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança A minha troca ali com a tiburu comigo, obrigado Já já teve o news, hein Pra pedir carona Nem falava Vai devagar, viu Companheira Esse não vou te arriar A vida esteja riu E o cara que transa da noite Mudando o azul Me disse que faz sol Na América do Sul Amigo Ricardo A vida do lavador É É um trabalho casado Trabalhando o dia inteiro Trabalhando o dia inteiro E aí, bonequinho Pra reunir mulher e filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus Separado DJ Disney Pra mandar uma chuva Para a terra molhar A primeira dama na área Com a gente Alô Disney Pra reunir mulher e filho Como é bom falar Vamos pedir a Deus Separado Ei Disney Pra mandar uma chuva Festão tá saindo broca O Gaia vai tá lá E a gente vai invadir Disney Bora meu filho Bora meu filho Bora meu filho E patroa Imagina nós No festival da saíra Segura Mas quando começa a chover Lá no seu pão É milho verde Macaxeira Arroz e feijão Os curióis e o maluquinho E a chora de emoção Lá vem O DJ Bocão Toma, toma, toma Segura Ei Os cambos DJ Disney E a primeira dama Dança Dança E a partir da mão E a partir do pé É do player E a partir de trás É do Nelson E o chifre que sobra É do Carlos E o chifre que tá aqui É do Sissi E o chifre que tá aqui perto Eu vou dar pro Beto E o chifre que tá bacalota Tô com o Chico doido E o chifre pequenininho Eu vou dar pro Céu Fala Marlo Mesquita Eu componho o gordo E o chifre de papel Eu vou dar pro Céu O Evandro Faria É do grupo da Ressaca É do tamanho do trem Alô Prime Volta logo Tem equipamento aqui pra você Toca, Marinho E o chifre O goi bebeu Gabirova lá no bebedouro Gabirova, meu chapéu caiu Gabirova, meu amor ganhou Gabirova Meu goi bebeu Gabirova lá no bebedouro Gabirova, meu chapéu caiu Galera Do grupo da Ressaca Um abraço do DJ Ricardo Malumechina Alô Paulo Doida Alô CC Toda galera Sempre fechando com a gente É verdade Os bimbis Cláudios chegando Vai ser sucesso Já tomei banho de rio Já peguei E o Disney O Disney Assim, assim, assim Vai descendo, balanceando Olha o Lourinho das Trincas O Lúbio daqui Gostei de Lourinho Deu esse sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava De tão rico ele tocava Servia de magação Beto Vieira Beto Vieira Ele canta, ele canta O Alô Renanzinho O Alô Renanzinho O Alô Renanzinho Triângulo e ferrujado O pandeiro sem ter som O povo safateando Mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando Escava, bebe, gritando Dizendo a curtir o tubom Fofon, 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 fofon Fofon, 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 fofon Fofon, 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 fofon A poeira levantando Escava, bebe, gritando Dizendo a curtir o tubom Fofon, fofon Alô Ferrugem Está aqui com a gente curtindo Os velhos Renan Ferrugem Um abraço Para o Carlos Presão O nosso empresário Ferrugem O meu beijado Mas a música não saía O triângulo era o arame E a pancada não tinha Sabo, mas sempre O Cota do Cavalo do Brega O abraço, você também O fogo agarrado O fogo quebra do dia O arrastado da chimena Pra lá, pra cá E toma, e toma Caquilhado Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você quem vai me dar Na primavera As flores lindas Que sonhei no meu verão Eu não preciso de você O amigo particular O amigo particular do nosso Grande Carlos Presão O Gris Motortaxi Está aí com a gente Alô Gris De Capanena Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra O abraço do homem agora, hein De pedra Só pra te ver Sorri pra mim Não chorar Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci Entre o velão Minha macambira Quem é você Pra derramar Meu munguzá Eu me criei Ouvindo o toque Do martelo Na poeira Ninguém melhor Que mestre Transvaldo Na madeira Vou suar O alô de gênio Como é que eu vejo Quando vem da sua boca O alô de gênio Do Anderson Uma coisa nossa O YouTube do Gaia Tá chegando pra detonar Você comigo Eu não tenho a vontade De levar Você comigo Na verdade Isso nunca aconteceu É um mundo novo Que me apareceu Ai, eu sabia Que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Segura, menino Segura, menino Cuida de quem Baby, te anda demais Bora, Vinícius Vieira Dentro de mim Dentro de mim Você Só você Como é que eu Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade Dá uma vontade De levar você Comigo Dá uma vontade De levar você Comigo Como é doce um beijo Quando vem da sua boca Como é doce um beijo Quando vem da sua boca No forrozão No forrozão No forrozão Vai, vai, vai E o Ricardo vai tocando Pra você Dança Cuxi Vai Tô ficando com ela Tô ficando Liso No cheque que cai Tô ficando Com ela Dinheiro que vem Dinheiro que vai Tô ficando Com ela Eu fico Falido Quebrado Nas pernas Mas tô ficando Com ela O Renan Tá aqui comigo Toda a galera Os amigos Ficando com ela Tô muito Inflamado Doente de amor Tô ficando Com ela Não posso viver Sem aquela flor Tô ficando Com ela Galera do Palho Dona Dan Pau de gachorro Pau de gachorro Pau de gachorro Play sound Da parada Não pode parar Palho Dona Dan Tô ficando Com ela Só lembro lá Da banda 007 E eu vou arrancando Ficando Com ela Mais um chequinho E o povo assinando Tô ficando Com ela É anel de ouro E o carro do outro Que sabe Tô aqui pra tudo Mas tô Ficando Com ela Não deixa Deixa comigo Deixa comigo Deixa Deixa comigo Mano Eu tô afim Tô afim Tô afim Sabe o que faz Me tornei seu menino E pra mim Você se entregou Vivemos num mundo De felicidade É pra do saco Não velho Você é a mistura Perfeita Menina Mulher É pra cansa Peca E sabe bem O que quer Quando o moleque Brinca Não para Seu Bigas Não dá Tio Laster O clube que comanda Os rodos Agora Marilão Moleque A bonequinha Essa peca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleque A bonequinha Essa peca Vem me vengar Vem me vengar E vão me vengar É pra cansa O Disney gosta da fé Conhecer Mano Se balou Se balou Vem Repeto Vieira Olha quem tá aqui O negão Do pecado Moreno O cara que mudou Juntinho com você Todo mundo doido E é pro festival O cabalão Alô Frank Maldon Da que está na área Alô Frank Meu motor oficial É um bebo Já tem um maluquinho É incrível Gaiazal Aô Paixão Essa é pra saco Verdade Vamos sair daqui Ronda Curupira Espanta a gente Vergonha Agora Vinícius Fica amor Por favor Não Dijavo Fica junto Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Me atrasa Só não é bom Quando você diz Você diz que vai embora Fica bom O animal O animal do som Mata Pega do cabo Viserá Gaiazal Agora é o animal Mais bruto Do pará Bora no notinho É até o chubras Até o chubitar Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem Refrigeração De carbonema Abraço Jefinho Está cansada De saber Que eu Que eu te amo É tão grande Minha paixão Obrigado os automotivos Valeu Zanadão Play Sound Pode o cachorro Analia Sound E olha que tá ali Com a gente ainda O namoral Desde onde Lá no Vila Nova A gente doidou Bagude Foi muita onda Eu te quero E hoje não é diferente não Marlo Mechida Eu te quero Baby, baby Chubuti Te amo Demais Hoje até Sou capaz O Alô De Besson Vieira Está aqui com a gente O João Vieira Toda a galera Deus amigos Márcio encantado E o Vinícius Vieira É verdade Os primos Todo mundo Sou meu amor Sou os caras Amor Verdade Bexer com um Bexer com todos Com provar Seu sabor É o que mais quero Exorcista O Alô O Alô O Alô O Alô O Gaia vai toqueando Pra você gostei Aqui é o Gaia Sound A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Lá, Jameson Vieira! Eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim, eu fico Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Bora, Jameson! Um abraço a você! Minha Cinderela Tudo é encantado por ti Minha Cinderela Tudo é encantado por ti Minha Cinderela Tudo é encantado por ti Já tô sabendo que o Ferruje Já tá procurando uma gata pra dançar, meu O seu encanto não se desmochou Cinderela sobeu Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novia e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novia e ela buscou pra mim O tu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Tô sozinha desse jeito, mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha Me chama, me chama Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Para o seu marão Para o corpo que lava uma bebida O travesseiro que lava uma sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter como pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar Chama, chama, pade o cachorro, pade o dono Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Na vida das cobras Oh Chama na bola pra ser DJ maluquinho Toca que sexo Tchau 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 Entrei na rua dela Prêmio Eita roxeda Entrei na rua dela com meu carro Rebaixado Minha porta amada Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a bota por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na parra Fábio Mix CDs do Pará